Há tantas coisas Há um lugar A nova vida Recomeçar Alguém que está Entre nós Silêncio muda A nossa voz E diz que não Temer Não sofrer Não chorar Que a vida Pode Renascer E no vazio Deste lugar Há uma presença A me tocar Alguém que chega Vem Diz tantas coisas Do mundo Não perceber E nesse instante A vida Que se passou Se mostrou Faz um momento Faz um momento Para Refletir Que há tantas Coisas Outro lugar A nova vida Recomeçar Há tantas coisas Há um lugar A nova vida Recomeçar Alguém que está Entre nós Silêncio muda A nossa voz A nossa voz E diz que não Temer Não sofrer Não chorar Que a vida Que a vida Pode Renascer E no vazio E no vazio Deste lugar Há uma presença A me tocar Alguém que chega Vem Diz tantas coisas Do mundo Não perceber E nesse instante A vida Que se passou Se mostrou Faz um momento Assim Para Refletir Que há tantas Coisas Outro lugar A nova vida Recomeçar Há tantas Coisas Há um lugar Na A nova vida Recomeçar